Mais um vídeo E dessa vez eu vou estar gravando Mais um vídeo de Nossa, eu buguei De Rodeo e Stamped Olha, enquanto vocês estavam fora Eu não joguei nada Eu só abri o zoológico Pra ganhar dinheiro e fazer isso daqui Eu peguei mais duas vezes O habitat do búfalo Sabe por quê? Porque agora a gente pode vir aqui no mapa E expandir Mas hoje a gente vai só pegar dinheiro Pra caramba pra fazer isso E se conseguir a gente Mas primeiro a gente vai fazer O habitat do elefante E pegar outros bichos se der Novas espécies Então vamos lá Ah, eu tô fazendo missão Pula de um pra outro E morri Porque o material tava em cima Eu buguei Tentar de novo Peraí Destrou cinco arbustos na savana Cinco restantes Dome búfalo da floresta Somente encontrado após Cento e cinquenta metros Olha Essa dica é ótima A gente tem que andar Cento e cinquenta metros O que é muito fácil Pronto Agora já deve aparecer Eu tenho que quebrar Cinco arbustos Ai, eu não consegui quebrar aquele Dois Três Uh, não Nossa Mas que mira ruim Vou tentar de novo aqui, né Obviamente Falta só um arbusto Pronto Aí agora Quando a gente termina a missão Aparece um bando, né Haha Todo humano Todo humano Ah Cara, eu amo a pose desses animais E o nome também Yong Tori Patinique Martini Sierra Munch Giggles Pogo Pogo Big N Show Snickers L Lirolena Gold Sr. Gold Natalia Natalia, deixa Natalia Não Muda pra zebra A zebra é um búfalo mais rápido Bati meu recorde de distância Isso é muito bom Muito bom Eu vou tentar chegar a dois mil metros Nessa partida ainda Peraí Que burrice Vinte e cinco Vai É pouquinho Eu me Impus uma meta Eu fiz duas missões Monte quatro búfalos Quatorze búfalos Eita Peraí Pernamesa numa zebra Por nove segundos Atropelho Dois animais Em uma corrida Peraí Ah, eu acho que já desbloqueou aquilo Peraí Não, não Não desbloqueou não É pra eu montar em Quatorze búfalos Isso é bem difícil Mas Falta É Seis Falta quatro Falta três Falta dois Pronto Quatorze Fiz uma missão É Bati meu recorde de novo Ó Vou mudar pra elefante Cara Elefante é muito bom Se atropela tudo Mas não Eu pago Eu já vou ganhar esse dinheiro lá naquela missão mesmo Zebra Zebra Dois mil Dois mil Nossa Apareceu dois bichos novos Eita Mas eu tava pegando a Akira Amido Zula Zula Tá Mas eu Eu preciso agora achar outros bichos Se eu não tivesse morrido agora Tá Pernambeta numa zebra por nove segundos Vai Pernambeta numa zebra Uh Cento e noventa e um reais Ó Tamo rico Praticamente Vamos Ali uma zebra Tava Tava demorando pra achar zebra Pronto Pronto Ahá Passou pra búfalo Mil metros Ó A gente tá arrumando dinheiro pra evoluir Pra construir o habitat do elefante E depois evoluir a nave Eu sei que quando chega em dois mil Fica Fica cheio de bicho Eu revivi aqui porque eu tô com vontade Bicho novo, né E eu quero pegar eles Muito E o vídeo não pode ser muito longo Senão vocês vão desistir de assistir até o final Já passei meu recorde de novo Deixa eu passar aqui Ai Ai Enche de bicho Mas foi só da prima Eu bati numa árvore Eu acho que eu já tenho dinheiro suficiente pra fazer as coisas Melhorar Vamos primeiro construir o habitat do elefante Não 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 Ah Tá me pedindo pra fazer isso primeiro Ah Mas sobrou muito Uhul E aí galera O vídeo vai terminando por aqui Com a cena de eu Construindo o habitat do elefante E até mais E aí Obrigado.